Este luxedo tem 300 metros de altitude, a parte superior atinge uma altitude de 1.928 metros, claramente deve-se a sua fisionomia à ação glaciar e fluvial. É possível lá subi-lo, deixem-me dizer, qualquer dos senhores que aqui está, eu em meia hora punho lá em cima. É claro que olhando para ele, a Raquel provavelmente diz assim, mas como, não é? Não, Raquel, este luxedo de facto eu zinhei-o, não é? Eu zinhei-o, eu sei o que se passa. E passa, passa lá, passa lá crianças, já lá com as crianças com 10 anos, não precisa ir com elas ao colo, não pensem nisso. É, estou a falar a verdade, não estou, é que de facto ele, o luxedo abre aqui uma garganta, que é uma coisa lindíssima pelo lado baixo. Desce até o seu pé e depois andamos a trabalhá-lo ali para o meio. É claro que precisa conhecer, quando não perdemos no meio do luxedo. É que este luxedo olhando parece pequenino, lá em cima cabem lá 10 grupos como o nosso. É uma subida fantástica, deixa-me dizer-lhe, que eu normalmente subo algumas vezes e fico muito contente quando subo com alguém que nunca lá esteve. Fico mesmo muito, muito, muito feliz. Agora, se você olhar com a voz esquerda, analisem este cubão e pensem o que seria depois, depois do de gelo. Então teríamos ido claramente numa grande lagoa, não é? É claro que todo o material que vem do montante, material criado pela erosão, foi preenchendo, portanto, toda aquela parte, digamos, que tem agora alguma vegetação, são sedimentos que se foram acumulando e que preencheram o cubão e que hoje é apenas um val mal drenado. Se repararmos, temos aqui um val claramente com alguma dificuldade de água sair. Isso leva-nos mais fácil a entender que, de facto, estamos perante um cubão que já seria uma lagoa de influência glacial. Depois, a seguir, vamos entrar naquilo que é a maravilha da Serra da Estela. Uma, o Val Glacial do Zezer, não é? O do gelo na parte... Aqui, o gelo aqui atingiria cerca de 340 metros de altura. A única parte que não teria neves eternas, portanto, estamos a falar de gelo eterno, seria aos últimos 5 metros do canto romano. E porquê? Uma razão. O vento não deixava lá parar o neve. De resto, estaria todo coberto de gelo, até há cerca de 10 mil anos atrás. Esta parte aqui, o Val Glacial do Zezer, seria o último, o último glacial a fundir-se. Porquê? Então o sol pôs para aquele lado, não é? Já falámos disso, não é? Pôs para o sudoeste. A partir de uma certa hora, há aqui lugares que o sol nunca bate. Então, claramente, aqui o gelo tinha condições para sustentar umas temperaturas que assim mantinham este glacial vivo durante muitos anos. E seria o último a fundir-se. Bom, vamos, vamos ver, vamos, vamos, vamos... Bom, essa é a da boa estrela, é? Essa seria, a partir de 1958... A partir de 1958, seriam arrumarias, arrumarias à serra, seriam a ação da boa estrela. Se olhamos aqui para o lado de esquerdo, temos aqui alguns blocos que cada um de nós atribui uma fisionomia, claramente devem também a sua fisionomia à ação do gelo e também à ação fluvial. Aqui em frente, já estamos no covão do ferro, portanto, outra bacia de acumulação. Eu uso estes termos, bacia de acumulação, para não usar o termo circulaciário. Penso que é muito mais... Penso que é muito melhor para nós todos. Até para eu fazer entender e para os senhores também... Usamos um vocabulário mais português, vamos falar assim um bocadinho. O covão do boi nação da boa estrela. É, o covão do boi nação da boa estrela. Portanto, é aqui. É aqui. É aqui o covão do boi. Portanto, estamos aqui na imagem da senhora da... Estamos na imagem da senhora da boa estrela. Esta imagem é uma construção que tem 7 metros. Dê-me lá uma atenção para vos falar um bocadinho da construção disto, por favor. Então, esta construção foi a ideia de um senhor padre de Manteigas, em 1939, em homenagem aos pastores. Porque esta região aqui, os pastores ficavam cá o ano inteiro. Então, o senhor padre era um senhor muito culto e, digamos, um senhor que gostava do povo. E então resolveu, com a ajuda de um arquiteto também, um senhor, de facto, um senhor muito bom, que não cobrou um tostão, pelo projeto e pelo acompanhamento da obra. Então, foi em 1939 e, a partir de 1948, estaria pronta. Olha, provavelmente, se o Lato usasse, também não ficaria lá muito tempo. Sim, ponham, ponham, ponham. Eu, 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 a minha ascendência, como todas as famílias aqui, tirando uma ou outra nobre, e essas famílias nobres seriam pessoas muito boas, gostavam dos pobres. Eu sou de uma família, eu não digo pobre, pobre, mas de uma família humilde, no qual a minha avó tinha uma padaria, distribuía pão com cavalos, vinha que algumas vezes com ela a Manteigas. Daí, eu conheci, eu, com 12 anos, já me arriscava a trazer pessoas para o Valdor Sim, porque já fazia o trajeto com a minha avó, Manteigas com os cavalos. E o meu pai era carpinteiro, então eu já tinha a oportunidade de dizer, e, de facto, aprendi a andar depressa, porque o meu pai... E o meu pai era uma das famílias, mas o dos colegas de Cabral também, eram famílias... Mas deixa-me dizer que eram famílias novas, mas que, de facto, quando chegava a altura da Páscoa e do Natal, davam coisas às pessoas. Eram famílias que, enfim, eram ricos, mas eram senhores ricos. E quando diz senhores ricos, penso que me estou a fazer entender, não é? Bom, cá estamos até na Lagoa do Cuvão do Ferro. Cá estamos aqui. Este, bom, aqui seria a área tão de acumulação, e este vale, e aqui será o vale Glaciar de Alforfa, que vai até o Unhais da Serra, uma bonita e simpática terra. E agora aqui vocês podem perceber, vamos começando a perceber, então, a falha da Vilariça, que vem, atravessa todo o vale Glaciar do César, e vai até o Unhais, passa por Unhais da Serra, dando-se origem a algumas nascentes termais, algumas doses permanentes, a Unhais é permanente, a temperatura tem 38 graus, e as termas de manteigas, essas, de facto, pensas que não há aqui ninguém que não as conheça, as fontes santas, datadas do tempo dos romanos, pelos vestígios que se encontraram. Seria a rainha Dona Maria Primeira, em 1794, a transmitir apostas nascentes à Câmara Municipal de Manteigas, para alguns fins terapêuticos. Deixem-me dizer que em 1881, as caldas das falqueiras e as termas de manteigas já existiam, está bem? Essas construções existiam. Depois, acima dos 1.300 metros, é que seria por aquele senhor, por César Martins, aquele senhor com formação, César Henriques, sim, César Henriques, tuberculoso, que fez a primeira casa das Espanhas, aquela casa de 27, vamos lá passar hoje, está bem? Vamos lá passar. Pois, a vossa guia é que desafiou para isso, e eu aceitei na íntegra. Daí o condicionamento das paragens, está bem? Foi um bom desafio, Raquel, deixa-me dizer. Mais um dos túneis que levaram os nossos avós a puxarem para a força, não é? Eu falo, eu falo, eu falo do meu, porque isto que eu vou dizer também não é uma história, é o facto, o meu avô, o meu avô materno, o meu avô materno foi chefe dos carpinteiros nas primeiras construções, enfim, nas segundas construções, na Lagoa Comprida. E reformou-se lá, porque um senhor que andava na parte, com a timbre superior, trazia daqueles lápis compridos, grosso de carpinteiro, saiu da orelha e bateu no miúdo do meu avô, o meu avô caiu a 15 metros, e fratou toda a parte direita. Portanto, reformou-se com os testões. Estes são os testões, quando eu tinha, por exemplo, eu perdi o meu avô com cerca de 10 anos, 10, 11 anos, a importância da minha avó. Estes são os testões, dava-me para o março de Quentuc. Meu Deus. Era a reforma dele, deixa-me dizer. Aqui, ó. Descansando, eu vou levar aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Bom, agora olhem porque é que o Val Glaciado do Zezer, de facto, era um grande Val Glaciado. Então, toda esta área de alimentação, vocês já viram todo o jogo que aqui caía a revertir a Flor de um Val. E depois, já temos a Candeeira. Já temos a Candeeira. Bom, aquele poio que além de estão, chama-se, o bloco errado, chama-se o Poio do Judeu. Portanto, é um dos blocos mais interessantes, blocos erráticos, que existem nessa área da estrela. Então, quando damos a curva, vamos ver melhor. É o Poio do Judeu. Aquele bloco que está introduzido dentro, digamos, do solo, chama-se Poio do Judeu. É um bloco errático. O senhor que fez esta estrada travou aqui algumas guerras, porque claramente a estrada facilitava mais passar para aquele lado, mas ele ia mexer nesse bloco e na boreia. No cantar magro olharam a lagoa de Viriato, que fica a lei, não é? Aqui é a nave de Santo António, portanto, esta parte mais plana. Isto, antigamente, para quem conhecia, juntavam-se aqui no verão. Oi, oi, eu chegava a vir para aqui, nas minhas férias grandes. Era, juntávamos aqui estantes todos. Esta é uma das nascentes muito interessantes, sai da rocha, também é uma água que tem uma temperatura bastante fria. Portanto, claramente, estes blocos aqui, se vocês puderem, olham, e veem claramente que foram deixados aqui por alguém. A salga chamava-se gelo. Nota-se perfeitamente, não é preciso aqui haver, digamos, mas temos uma grande formação na área para se perceber que isto não faz parte de nenhuma formação gostosa. Quando é os trovois debaixo das rochas? Pois, a trovoada na serra, para quem tem medo de tempestades, assusta bastante. Assusta e é muito perigosa, não é? Bom, vamos lá ver que existe uma razão para as pessoas se assustarem, porque, de facto, é muito perigoso. Por exemplo, quando estou com grupos na serra e começa a trovoada, é logo marcha de aceleração. Portanto, vamos acelerar um bocadinho isto, vamos sair daqui. Dormo, sim, a Espanha da Saúde, a entrada para a Espanha da Saúde. Troções. Temos algumas pela serra. Cá está o Val Glaciar. Cá teremos o Val Glaciar, que vai a tal forma, toda esta garganta vai até Unhães Dessertes. Estas construções que as pessoas estão aqui a ver, penso que alguns de vocês ainda terão mais conhecimento que eu delas. Isto foi uma empresa à Torralta, não é? Que se esbou na época em achar que a serra era deles, não é? Era a serra era deles. Então se carregavam o material e começavam a fazer tijolos e blocos e depois isso, claramente. Sim, a instância tem algumas construções também. Mas, claramente, para quem olha para esta construção, vê ali o quê? Uma coisa que, de facto, não tem muito sentido, não. Não tem muito sentido, não tem muito sentido. Eu, por exemplo, para quem conhece Andorra, as estruturas fazem a ligação do... É outra conversa, não é? Mas isto parece uma da vizinha ou outra. Ah, eu sei. Mas isto é das construções. Existem mesmo construções que eram para o alojamento que não chegaram a ser concluídas, porque alguém acordou, não é? Alguém acordou. Mas de até matar, tentar a baixo. Ah, já, já, já. Já, já, já. Na Espanha da Saúde, eu, às vezes, quando é de inverno, venho aqui fazer assim uns propocinhos assim mais arriscados de neve, não é? Bom, olha, é uma pergunta, não lhe vou responder aqui uma TV, mas sim, não é? Ah, que apagante. Mas estamos tão próximo, de lá de baixo. É um jardim, chama-se aqui um jardim. Vou andar a metade, de facto, de um jardim, um jardim inteiro. E o senhor motorista ia-nos buscar depois lá ao Posto do Inferno, pelo asfalto. Faríamos-nos aqui a comiada toda, porque o Posto do Inferno encontra-se atrás desta formação. Então faríamos, íamos fazer, íamos andar sem padecer, não íamos subir. Íamos sem padecer, mas descer gradualmente, não íamos fazer ali nenhuma sida, digamos, com um grau de dificuldade. E então o senhor motorista ia-nos lá buscar ao Posto do Inferno, porque tem uma estada asfaltada pela parte de Manteigas. E aí E aí E aí E aí